O recorde. Ao vivo. Olá, sou Zezé Sack, jornalista, produtora cultural, coordenadora do Cine Clube Macunaíma e participo da comissão da diretoria de cultura da ABI. Encontros da cultura da ABI é exibido quinzenalmente no canal do YouTube da ABI e no Instagram. Agora, nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Já participou aqui há mais ou menos duas semanas atrás, é um grande pesquisador, um grande conhecedor de vários assuntos e nós temos até dúvidas se vamos estar à altura desse convidado, agora eu que digo. E nós falamos sobre Hipólito da Costa, ele veio para participar de um filme sobre Hipólito da Costa e foi um grande observador sobre a história, um grande pesquisador do Hipólito da Costa. E hoje vamos tratar, ele é convidado e a nossa entrevista é com ele. Então vamos lá. Paulo Roberto de Almeida, ele é doutor em Ciências Sociais, mestre em Planejamento Econômico e diplomata de carreira desde 1977. Foi diretor do Instituto de Pesquisas e Relações Internacionais e IPRI do Itamaraty. Desde 2004, ele é professor de Economia Política nos programas de Direito da Uniceub, da Universidade em Brasília. Publicou diversos livros de Relações Econômicas Internacionais, de Política Externa do Brasil e de Diplomacia. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas. Diogo Schelp, colunista do UOL, Gazeta do Povo, comentarista de Política da Jovem Pan News, foi editor executivo da Veja, redator-chefe da Isto É, e por 14 anos dedicou-se a cobertura e análise de temas internacionais e de diplomacia em 20 países, como Rússia, México, Venezuela, o genocídio de Darfur no Sudão, o radicalismo islâmico na Tunísia, o conflito árabe-israelense, e é coautor dos livros Correspondente de Guerra com André Lyon e No Teto do Mundo com Rodrigo Ranieri. Duda Teixeira é editor de assuntos internacionais da revista Cruzoé, trabalhou por 12 anos na Veja, passando pela revista superinteressante Saúde, Isto É, Dinheiro. É autor do livro O Calcanhar de Aquiles, Guia Secreto de Buenos Aires, Sem Dúvidas Universais, Almanac do Pênis Brasileiro, com Leandro Nador, que escreveu O Guia Politicamente Incorreto da América Latina. Ricardo Carvalho é doutor da ABI em São Paulo, perdão, Ricardo Carvalho é diretor da ABI em São Paulo e trabalhou na Folha de São Paulo, TV Globo, TV Cultura, onde foi diretor de jornalismo. Há mais de 20 anos vem se dedicando aos estudos de pesquisas sobre comunicação, meio ambiente e sustentabilidade. Temos ainda, com apoio para essa entrevista, as diretoras de jornalismo, Andréia Pena, diretora de cultura, Vera Perfeito, ambas da ABI. Bom, quero agradecer a todos por atender ao nosso convite, especialmente o nosso convidado, embaixador Paulo Roberto Almeida, e peço então ao Ricardo Carvalho, por favor, que é diretor da ABI em São Paulo, que faça a primeira pergunta. O seu perfil é, vamos dizer assim, o perfil clássico do Itamaraty. São pessoas tidas como muito cultas, têm tempo para estudar nas suas relações internacionais, e eu sei que também o que foi vindo é pouco. O senhor já escreveu uma infinidade de livros. Um dos mais recentes, eu gostei muito do nome, pela curiosidade jornalística, que diz miséria de diplomacia, a destruição da inteligência no Itamaraty. Acredito que seja uma homenagem ao chanceler que acaba de sair, essa destruição da inteligência no Itamaraty. Mas o nosso tema inicial, que está na chamada, é cultura e diplomacia. O que a diplomacia brasileira tem feito pela cultura brasileira, aqui e fora, embaixador? Muito obrigado, Ricardo Carvalho. Cumprimento a todos os meus colegas de mesa, meus amigos jornalistas Nuda Teixeira, Diogo Schelp, Andréa Pena e a Zezé, que teve o trabalho de me convidar, confiando nos meus dotes. Veja, o Itamaraty tem tudo a ver com a cultura, tanto no sentido intrínseco, ou seja, no sentido estrito da palavra, de projetar a cultura brasileira no exterior. E aí eu me remeto à nossa projeção externa, que é basicamente soft power. Nos meus 40 anos de diplomacia, cada vez que eu saía por um lugar, e eu percorri todos os cantos do planeta, Oriente Médio, Ásia, América Latina, América do Norte, Europa, no começo era o Pelé, evidentemente, depois veio o Ronaldinho, na China, era muito conhecido, modelos de moda, não é? E além do café, e depois a bossa nova, não é? É impossível você percorrer qualquer shopping do mundo, no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, sem que em meia hora você não tenha o Tom Jobim como fundo musical num shopping. Ou seja, isso é cultura brasileira. A gente exporta música, evidentemente, exportamos futebolistas, digamos, modelos, não é? E aquela nonchalance, aquela imagem alegre do Brasil, do carnaval, do futebol, tudo isso era muito bonito. Hoje, infelizmente, tudo isso desapareceu, foi substituído pelo Pária. Nós viramos, aparentemente, o homem doente da América do Sul, mas isso é recente, são os últimos dois anos e pouco, esperemos que mude daqui para frente. Mas a cultura. Então, no Itamaraty, você tem Departamento Cultural, Celso Amorim foi um chefe do Departamento Cultural, Edgar Telles Ribeiro, grande romancista, liderou a área cultural durante muitos anos, é ele próprio autor de romance, João Almino está na Academia Brasileira de Letras, temos vários personagens na Academia Brasileira de Letras que têm... Esse é o outro lado da cultura do Itamaraty. Então, você tem o lado da promoção cultural do Brasil no exterior, tanto ensino de línguas como cultura brasileira para o público local. A minha mulher, por exemplo, me acompanhando em alguns postos, deu aula sobre o Brasil e português para crianças, na França, na Suíça, nos Estados Unidos. Então, esse lado é feito de forma, talvez, burocrática, e quando tem um corte orçamentário, o primeiro setor a ser atingido é a área cultural. Mas, enfim, o outro lado é a participação do Brasil na cultura brasileira. E aí nós temos um grande exemplo, vai aparecer invertido, esse livro aqui, O Itamaraty na Cultura Brasileira. O que é? São diplomatas que se distinguiram, não tanto por serem diplomatas, não por telegramas, memorandos, ofícios, peças burocráticas, mas como poetas, prosadores, como homens de cultura. Esse livro foi feito na gestão Luiz Felipe Lampreia, pelo embaixador Alberto da Costa e Silva, maior historiador africanista do Brasil, membro da Academia Brasileira de Letras. Foi publicado na gestão Celso Laffre, em 2001. Teve uma pequena edição para o grande público, em 2002, pela Francisco Alves. E eu estava preparando, quando eu estava no IPRE, uma terceira edição desse livro, que compreende, digamos, quatro dezenas de diplomatas culturais, poetas. Por exemplo, o Léo Vinícius de Moraes é o único que recebe dois capítulos, um como poeta e o outro como compositor. Todos os outros, apenas um capítulo. Então, termina com o Merkior. O que eu fiz foi revisar esse livro magnífico de 2001, corrigir alguns pequenos erros, e acrescentar seis outros diplomatas que faleceram, depois do Merkior, que faleceu em 1991. Infelizmente, vamos fazer 80 anos do nascimento dele no próximo dia 22. Eu, então, incluí o Roberto Campos, o Vasco Maris, o Sérgio Correa da Costa, o Vladimir Murtinho, homem de cultura, o próprio Meira Pena, que foi um grande intérprete do Brasil. Estava tudo preparado em 2018 para sair uma nova edição do Itamaraty na cultura brasileira, quando desembarcaram em Brasília os novos bárbaros. Eu chamo os novos bárbaros que destruíram não só a cultura, mas o Itamaraty propriamente. Daí que o meu primeiro livro do ciclo da diplomacia bolsolavista, digamos, se chama exatamente Miséria da Diplomacia. É, na verdade, uma homenagem ao Marx, que tem miséria da filosofia contra o Proudhon. Mas aí, como o nosso chanceler é supostamente anti-marxista, anti-fórum de São Paulo, anti-marxismo cultural, eu chamei Miséria da Diplomacia, e o subtítulo expressa exatamente o conteúdo, a destruição da inteligência no Itamaraty. É o que nós tivemos sob as patas dos novos bárbaros nos dois anos e três meses em que o Ernesto Araújo, que eu chamo de EA, a Era dos Absurdos, o chanceler acidental esteve à frente do Itamaraty. Então, a nossa cultura foi destruída, mas vamos recuperar isso. O Itamaraty tem força para recuperar a sua cultura, a sua imagem, o seu soft power. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, embaixador, antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de agradecer o convite da BI para fazer parte dessa entrevista, e ao Duda, com quem trabalhei por bastante tempo, um grande amigo. Embaixador, eu tenho aqui alguns dos seus livros, inclusive aqui eu tenho um, vou pegar aqui, aproveitar na estante, o Nunca Antes, na Diplomacia. Exato, tem também ali, estou vendo Relações Internacionais e Política Externa do Brasil, mas eu tenho outros também. Este livro, por exemplo, fala especificamente do período dos governos Lula, governos do PT. O senhor sempre foi um diplomata que, ao contrário da tradição, da maioria dos colegas, sempre vocalizou as suas críticas à condução da política externa, mesmo estando no seio do Itamaraty. E foi prejudicado por isso, sei que foi prejudicado na sua carreira por isso, acredito que nos dois períodos. Eu queria saber, e atualmente, principalmente, eu queria saber, na sua avaliação, o que mudou, quer dizer, nesse desmantelamento, essa destruição que o senhor descreveu agora, mas o que mudou, o que há de essencialmente diferente em relação ao período anterior que o senhor descreve neste livro e em outros livros? Veja, esse livro, Nunca Antes na Diplomacia, para usar a frase famosa do Lula, Nunca Antes nesse país, então ele foi feito em 2014, já sob a Dilma, mas eu tinha assistido a todo o período do Lula, aliás, eu tinha assistido justamente porque eu fiquei na biblioteca 13 anos e meio, não tive nenhum cargo na Secretaria de Estado, porque justamente antes até do PT assumir o poder, eu já escrevi artigos dando a minha opinião sobre a política externa do PT, que eu achava sectária, terceiro-mundista, aquela visão de sindicalista dos oprimidos e opressores, aquelas bobagens, eu nunca deixei de veicular a minha expressão, a minha opinião. No regime militar, diga-se de passagem, eu escrevia sob outros nomes, não é? Porque era o regime militar, mas eu estou fichado lá no SNI como diplomata subversivo daquela fase da luta pela anistia em 79, da volta à democracia, eu assessorei o candidato da oposição nas eleições do Figueiredo, o general Euler Bentes Monteiro, eu estou lá fichado como diplomata de oposição, e depois veio a democracia, eu passei a escrever com o meu nome, mas eu fui muito censurado pelo Itamaraty, tive parágrafos inteiros de livros censurados, tive artigos recusados, me proibiram de ir a seminários, enfim, o Tucanato, digamos assim, o regime liberal do Tucanato, me puniu três vezes por publicar artigos sem autorização, que eu mandava artigos lá para a psiquiatria geral, deixavam de me responder, então eu publicava e tive censura, mas censura, assim, relembra o diplomata, circular o número tal que estabelece tal. Bom, isso acabou, entramos no lulupetismo, eu estava convidado no começo de 2003, pelo diretor do Instituto Rio Branco para dirigir o mestrado do Rio Branco, meu nome foi vetado por causa de artigos, porque eu tinha uma visão, digamos, liberal da política econômica, então o Samuel Pinheiro Guimarães e o Celso Amorim me vetaram, e me vetaram expressamente, eu fiquei sem cargo nenhum, fiquei, como se diz, no DEC, Departamento de Escadas e Corredores, 13 anos e meio, na biblioteca, escrevendo livros, e entre eles, esse Nunca Antes na Diplomacia. Bom, já dois anos e meio atrás, a editora que publicou esse livro me pediu para fazer a segunda edição, porque o livro esgotou, então queremos fazer uma segunda edição do Nunca Antes na Diplomacia, e eu falei, não, não vou fazer uma segunda edição, porque o Nunca Antes é agora. Então, o que mudou, a sua pergunta, é tudo. Porque se o regime lulupetista teve lá alguns pruridos bolivarianistas, algumas amizades cubanas, todo esse mundo progressista da América Latina, isso é, digamos, se vocês quiserem uma pizza diplomática do Itamaraty, o lulupetismo diplomático ocupou no máximo uma ou duas fatias. era aquela amizade com Cuba, com o Chaves, com o Morales, com o Correia, o subdesenvolvimento africanos, etc. O resto era Itamaraty puro, não é? E nesse meu livro eu deixo muito constante isso. Agora, hoje o que você tem na pizza diplomática, do que a gente pode chamar de bolsolavismo diplomático, você tem aquela massa branca, que somos nós, os diplomatas profissionais, mas sobre toda a pizza você tem um molho, um ketchup intragável, um insosso horrível que se espalhou sobre toda a pizza. É esse antiglobalismo, esse antimultilateralismo, esse araugismo tosco, e não é nem ideologia, é burrice, é estupidez. Então, mudou tudo. Nós saímos de uma diplomacia que tinha, digamos, um quarto ou menos de um quarto da pizza comandada pelo PT, pelo Marco Aurélio Garcia lá no Palácio, e chegamos a um molho bolsolavista absolutamente intragável. Então, Itamaraty ficou em silêncio. Essa é a verdade. A classe diplomática, os meus colegas ficaram em silêncio nos últimos dois anos e meio, porque seria impossível você ter, digamos, a quadratura de um círculo. Esse é o bolsolavismo diplomático. É como se você quisesse, por exemplo, botar uma bola de futebol dentro de uma caixa de fósforos. É impossível. Um diplomata ser anti-multilateralista é algo inacreditável. E ele era objeto de riso, o nosso Ernesto, que eu chamo de chanceler acidental, objeto de riso e de desprezo dos colegas diplomáticos. Então, mudou absolutamente tudo. Agora, espero que mude. No plano operacional, certamente, Carlos França é muito cordato, muito simpático, é um diplomata profissional, serviu comigo em Washington, mas o conteúdo da política externa ainda precisamos ver, porque o chefe continua lá. O chefe é que dá instruções, não é? Então, vamos ver o que acontece daqui para frente. Embaixador, gostaria de fazer uma pergunta? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Zizé e da ADI. É um prazer falar com o embaixador Paulo Roberto Almeida. É um dos diplomatas mais produtivos que eu conheço. Eu acho que um livro por ano ou mais do que isso, tipo Kissinger, é um dos que mais produzem. E aí, o que você citou o silêncio dos seus colegas? Eu queria perguntar especificamente sobre a FUNAG, porque a FUNAG foi meio que criada para ser um espaço de ambiente em que havia esse lugar para as pessoas irem lá debater ideias e tudo mais. O que aconteceu com a FUNAG nesse tempo de Ernesto Araújo? Veja, a FUNAG foi criada nos anos de chumbo do governo militar, em 1971. A FUNAG é a Fundação Alexandre de Gusmão. É uma fundação, uma espécie de autarquia, é uma fundação vinculada ao Itamaraty, que é para fazer a ponte do Itamaraty com o mundo acadêmico, com o mundo da pesquisa, das letras, digamos, promover o Itamaraty junto à inteligência. Então, a FUNAG é um órgão como se fosse um think tank, não é? Mas ela não tem pesquisadores como tem outros think tanks, porque os pesquisadores são os diplomatas, não é? Nós convidamos outros diplomatas. Então, a FUNAG existia desde a época militar e depois o Gelson Fonseca, que é um grande intelectual, numa tese que ele fez, ainda na ditadura militar, se não me engano, chamada Diplomacia e Academia. Era uma tese em que ele sugeria um estímulo, um reforço, uma intensificação dos contatos entre o Itamaraty e a academia. E dentro da FUNAG, então, foi criado o IPRE, que eu dirigi, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. É um instituto, mas sem dinheiro, sem orçamento, eu nunca tive dinheiro nenhum, não tinha personalidade própria, dependia tudo lá da FUNAG, eu mesmo fazia as coisas, ia no aeroporto buscar meus convidados, pagava almoço, etc. Então, você tem FUNAG e IPRE como think tanks, digamos, quase ONGs do Itamaraty para interação com o mundo acadêmico, pesquisa e publicação. E a FUNAG se tornou uma das maiores, se não a maior editora de livros e relações internacionais do Brasil durante o seu tempo pré-EA, pré-Ernesto Araújo, pré-chegada de Novos Bárbaros, não é? Fez um trabalho intenso. Eu mesmo, durante dois anos e meio que eu tive no IPRE, de agosto de 16 a início de 19, eu fiz mais de 250 eventos e convidando gente de fora sempre, diplomata eu só convidava para debater, não para expor, não é? Então, a FUNAG tem esse papel de ser uma abertura crítica, uma janela aberta aos acadêmicos. Isso foi feito, mesmo no regime lulopetista, não é? Teve muito debate, teve até um livro branco que foi preparado, já na gestão Dilma, que depois ficou na gaveta. Enfim, um livro branco, ou seja, uma exposição das políticas oficiais com participação da comunidade acadêmica. E, infelizmente, assim que os novos bárbaros desembarcaram em Brasília, não é? Tomaram posse de tudo, eles começaram a terra arrasada. Eu era um embaixador, enfim, chefe do IPRE, foi designado para presidente da FUNAG, um inferior a mim, aliás, um secretário meu em Washington também. No Itamaraty, o que ocorreu em primeiro lugar, isso é preciso falar claramente, foi uma inversão de hierarquia, embaixadores sendo dirigidos por ministros de segunda classe. É como se diz nos quartéis, coronéis mandando em generais. Isso ocorreu imediatamente na gestão Ernesto, ele é júnior, ele nunca foi embaixador mesmo, nunca teve chefia de postos, então ele trocou todos os embaixadores, chefes de postos e na FUNAG por ministros de segunda classe, ao qual eu estava subordinado. Depois eu fui expurgado, já estava esperando isso, evidentemente. E a FUNAG se tornou durante algum tempo, hoje parou porque causou muita reação da imprensa, se tornou durante algum tempo um porta-voz oficial do olavismo destrambelhado. E a gente teve lá todos esses idiotas que não conseguem publicar artigos em revistas acadêmicas, porque não tem qualificação para isso, foram convidados sistematicamente para expor as teses olavistas, anti-chinesas, anti-comunismo, anti-foro de São Paulo, até o Dom Bertrand, o sucessor da Casa Real, foi recebido com todas as honras, etc. Houve uma reação muito forte da imprensa e aí se parou com isso e hoje a FUNAG só convida diplomata para falar aquelas banalidades que todo diplomata fala, não é? Que é a política externa oficial, como diziam os espanhóis sobre o franquismo, dentro de lo que cabe, tudo que pode ser dito na loucura que era do Itamaraty sobre o Ernesto Araújo. Eu entendo que agora deveria haver uma abertura, mas a gente não deve esquecer que na cadeia decisória do Itamaraty, da política externa, das ideias, o que você tem é que o Ernesto Araújo era o último da fila. Você tinha lá o presidente, digamos, que não tem nenhuma concepção sobre política externa, evidentemente, o Olavo de Carvalho, que foi o patrono do Ernesto quem o indicou, o Bananinha 03, o filho do presidente que não sabia quem era o Kissinger, ainda queria ser embaixador em Washington, e o famoso Robespirralho, o Felipe Martins, assessor presidencial que fez um gesto pornográfico agora naquela famosa sessão do Senado em que o Ernesto padeceu quatro horas sob ataques dos senadores. Esses eram da cadeia decisória. O Ernesto vinha em último lugar, ele recebia instruções diretamente do Bananinha 03 ou do Felipe Martins para umas notas horríveis que qualquer diplomata sabe que não foram feitas no Itamaraty. Erros de português, uma linguagem não diplomática, não tinha nenhum conceito de direito internacional, nenhum diplomata poderia assinar certas notas que saíram do Itamaraty sobre o Ernesto, sobre, por exemplo, votação sobre Cuba lá na ONU, apoio ao plano Trump de paz na Palestina, o assassinato do general Suleimani, questões de meio ambiente, ideologias de gênero, enfim, em notas horríveis que eram feitas por ineptos, amadores, incompetentes. Embaixador, as datas que a gente chama jornalísticas ou comemorativas ou as efemérides existem para serem celebradas. No ano que vem a gente vai ter 200 anos da nossa independência. O fato da maior importância sobre o qual se dá para falar de tudo, de passado, presente e futuro. o Itamaraty vai participar desses eventos? De que maneira que vai? Porque é um evento, antes de tudo, cultural. Eu sei que a Universidade de Coimbra e o próprio governo português estão se preparando para essa festa e o governo brasileiro não sei se sabe que tem essa festa. De qualquer forma, eu gostaria de saber se o Itamaraty vai participar e, antes, matar uma curiosidade. O início de Moraes talvez seja síntese com o romantismo que liga o Itamaraty, o cargo do embaixador, a música brasileira, o amor, etc. E, segundo o Costa, ele foi expurgado através de um decreto do Costa e Silva onde ele teria escrito que ponha este vagabundo para trabalhar. E Chico Buarque vem logo depois e chama a poeta poetinha, vagabundo. Então, rapidinho essas coisas do Vinícius e depois a de Portugal, por favor. Olha, o Vinícius realmente foi expulso ou constrangido ou levado a se aposentar voluntariamente, digamos, mas compulsoriamente antes até do Ato V. Ele ficava lá naquelas boates do Rio cantando até 3, 4 horas da manhã, depois aparecia lá no Itamaraty ao meio-dia e o secretário-geral nessa época, época militar, chamou o Vinícius, falou, olha, Vinícius, você quer cantar, não é melhor você se aposentar, etc. Mas era, digamos, uma ordem para ele se aposentar. Então, ele se aposentou. Depois veio o Ato V em 69 e alguns outros diplomatas foram também aposentados compulsoriamente como os professores universitários. Mas o nosso Vinícius, ele, como eu disse, é o único diplomata que está nesse livro Itamaraty na Cultura Brasileira com dois capítulos, não é? Nenhum outro mereceu, porque ele foi um poeta, ele já era um grande poeta antes de ingressar no Itamaraty, depois tornou um compositor, Orfeu Negro, todas as músicas populares, não é? Afro-brasileiras, digamos assim. Então, ele era muito grande, muito grande para o Itamaraty, para a mediocridade que nós fomos convertidos sob a ditadura militar, não é? Mas ele foi, como eu disse, aposentado mais por boemia do que por diplomacia, não é? Mas... Põe esse vagabundo para trabalhar ou manda esse vagabundo. Exatamente, exatamente. Foi o que o secretário-geral, Manuel Pio Correia, falou para ele. Vá tratar da sua vida de compositor e deixe o Itamaraty trabalhar. Foi uma época muito dura, diga-se de passagem, que alguns diplomatas foram expulsos, inclusive o Antônio Weiss. Antônio Weiss foi caçado em 1964, não é? com dois outros embaixadores, etc. Mas, enfim, era a repressão burra, estúpida, do FEBAPA, do Festival de Besteiras que assola o país, de que falava o nosso Stanislaw Ponte Preta. Depois voltamos à democracia e nós tivemos uma recomposição do Itamaraty. Agora você fala de 22, 22, na verdade, começa com a Semana de Arte Moderna de São Paulo, que é em fevereiro, não é? É aquele impulso para o modernismo, que o Mário de Andrade achava que o Brasil iria explodir no modernismo, no futurismo, no progresso e não aconteceu nada. O Manter Lobato estava tratando de escrever uns artigos muito duros contra a Tracila do Amaral, etc. Mas depois tivemos em setembro de 22 uma exposição internacional no Rio de Janeiro que comemorou o primeiro centenário da independência. Bem, eu não sei o que vai acontecer em setembro do ano que vem, nos 200 anos, não é? O Itamaraty não está fazendo nada. Por quê? No governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 1996, ele criou uma comissão binacional com os portugueses para os 500 anos do descobrimento. E fez-se um grande espetáculo, realmente, em 2000, não é? O Itamaraty presidia essa comissão inicial, mas houve uma disputa de egos, acabou no Ministério da Cultura e fez aquelas comemorações, teve uma caravela que acabou não navegando, não é? Mas se fez comemoração dos 500 anos, inclusive o Fernando Henrique chamou todos os presidentes da América do Sul e criou um órgão de integração na América do Sul, IRSA, Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana. Depois, o lulupetismo deixou morrer essa IRSA, fez outras coisas, enfim. Eu voltava de Washington em 2003, cinco anos de 200 anos de 1808 e propus para o Itamaraty fazer uma comissão com os portugueses para comemorar 1808-2008, ou seja, 200 anos de política externa a partir do Brasil. Não se fez nada, porque eles tinham broncas dos portugueses, já estavam tudo meio de país hegemônico, desenvolvido, em 2008 não se fez nada, não é? 2015, que foi a nossa ascensão a Reino Unido, também não se fez nada. A Câmara fez uma comissão do Bicentenário e já publicou três livros, um sobre o Dom João VI coroado no Brasil em 1818, outro sobre a volta, 200 anos da volta do José Bonifácio ao Brasil em 1819 e um terceiro que saiu agora eu colaborei sobre o constitucionalismo em homenagem à Revolução do Porto, que foi a origem da nossa independência, digamos assim, com as Cortes de Lisboa. Bom, o Temer em 2016, se não me engano, ou já em 2017, criou uma comissão nacional do Bicentenário, presidida pelo ministro da Cultura, Marcelo Calero, o primeiro ministro da Cultura do governo Temer. Depois nós tivemos quatro ministros da Cultura, mudou muito e hoje não temos nem Ministério da Cultura, tem uma secretaria dirigida por um ator de novela que não fez absolutamente nada e eu acompanho o assunto. O que eu fiz no Itamaraty? Eu criei um grupo de trabalho do Bicentenário vinculado ao gabinete do senador Aluísio Nunes Ferreira, o nosso chanceler da segunda fase do governo Temer. Esse grupo de trabalho trabalhou intensamente e fez esse livro aqui. Ou melhor, essa revista, é uma revista, essas são as Cortes de Lisboa, que deram origem à nossa independência, digamos, e ela se chamava simplesmente 200. Essa revista, que foi feita com imenso esforço meu e do embaixador Carlos Henrique Cardin, ficou pronta em dezembro de 2018. Tivemos que conseguir dinheiro, custou 70 mil para imprimir mil exemplares, toda essa iconografia, enfim, ficou pronta em dezembro de 2018. O que fez os novos bárbaros? Eles sequestraram a revista, não deixaram distribuir, o projeto acabou e não tem mais grupo de trabalho do Bicentenário. Então, eu não sei o que vai ser feito em setembro do ano que vem, no Bicentenário, ainda sob a cavalgadura que temos na presidência, não é? Se vai ser feita alguma comemoração ou não, mas eu não vejo nenhuma comemoração funcionando. Embaixador, não tem mais a revista? Não, a revista, essa revista aqui eu coloquei no meu blog, está lá marcado, e coloquei na plataforma Academia Edu, coloquei ela por completo, porque ela foi mandada destruir, exatamente. Isso é um crime, aliás, porque o Itamaraty gastou pelo menos 70 mil reais, para fazer essa revista 200, e eles mandaram destruir, porque não era deles. Eles destruíram tudo. Todos os meus projetos no IPRE, durante dois anos e meio, foram simplesmente descontinuados, não é? Então, o Diogo caiu, o Diogo caiu, ele está agora dando autorização para voltar para o debate, eu só preciso dar autorização para ele, não sei se é. Deixa eu achar o André aqui. Eu já mandei uma mensagem para o André, porque eu não estava vendo ele aí. Continuando, por favor. Paulo, uma pergunta sobre o Instituto Rio Branco, essa fase de Ernesto Araújo também mudou muito ali, entrou um estudo de, eu até estava vendo uma nota que o senhor deu no seu blog, comentando essa última carta do Ernesto Araújo, ele fala, acho que, de um estudo de clássicos, filosofia, isso, o que mudou ali do que você acompanhou no Instituto Rio Branco? Olha, eu não estava em Brasília em dezembro, saí para visitar meus familiares em Porto Alegre, fiquei lá até dia 15 de janeiro, então eu não acompanhei a transição, mas no dia 1º de janeiro, ou seja, na Assunção dos Novos Bárbados, como eu chamo, eu recebi um WhatsApp. Alguém dessa tropa Araujesca queria falar comigo sobre o Instituto Rio Branco, porque eu sou professor, eu sou acadêmico, dei aulas no Rio Branco, dei aulas na UNB, dou aulas no Uniceub, fui convidado no passado para dirigir o mestrado do Rio Branco, que já não existe mais, enfim, então recebi um aviso, ah, quero, Paulo Roberto, querido, quero falar com você sobre o Rio Branco. Eu disse que eu não tinha nada a falar, porque eu já desconfiava do que iria acontecer, não é? Mas que eu podia conversar 15 de janeiro, quando eu voltasse a Brasília, etc. e recebi ordens de não fazer absolutamente nada. O que é um fato é que tanto o Rio Branco quanto a FUNAG mudaram de direção, ou seja, servidores fiéis da nova antifilosofia bolsolavista, não é? E a ordem é um pouco na terra arrasada. Enfim, o que aconteceu mais concretamente no Instituto Rio Branco é que se dispensou um professor de história da política externa da América Latina, não é? Aliás, um grande historiador, estou falando aqui do autor de Maldita Guerra, não é? É publicada em várias edições pela Companhia das Letras, o Doratioto, Francisco Doratioto, foi dispensado do Rio Branco. E criou-se essa cadeira de filosofia antiga, porque o Ernesto vive citando gregos e romanos e o Velho e o Novo Testamento, o latim, grego, alemão, tupi-guarani, etc. Essa cadeira de filosofia que foi dada por um aliado dele, um diplomata até versado em filosofia, fez um doutoramento sobre filosofia em Paris, mas que é aquela filosofia ultramontana, digamos, católica, fundamentalista, etc. Mas, enfim, os estudantes do Rio Branco são muito bem preparados e até resultou um livro desse curso de filosofia de trabalhos dos alunos muito bem feitos. Ao lado disso, você teve o que o colega de vocês, o Reinaldo Azevedo, chama de outro ladismo. O que é outro ladismo? Bom, o Itamaraty é globalista, é globalizador, é multilateralista, então você tinha que dar todo o conteúdo anti-multilateralista, anti-globalista que o Ernesto vivia falando nas suas coisas. Então, um bom diplomata, aliás, foi encarregado da área de política internacional, mas ele tinha que dar o outro lado, ou seja, o lado multilateral das organizações internacionais, mas também o lado dos globalistas que estão complotando para retirar soberania dos estados nacionais, não é? Então, a entrada da China na OMC é bom porque isso reforça o sistema multilateral de comércio, mas a China é um concorrente desleal, viola as regras, etc. O outro ladismo entrou nessa cadeira de política internacional. Eu vi o programa e falei para o professor, disse, olha, eu lamento que você seja obrigado a dar isso porque eu tenho objeções conceituais a esse programa. Agora, como você foi chamado para dar o outro lado, o lado antiglobalista, eu lhe desejo boa sorte e parei por aí. E teve artigos na imprensa sobre o outro ladismo no Instituto Rio Branco. Aliás, a primeira aula do Ernesto Araújo, aula magna, porque o chanceler sempre dá abertura dos cursos ou fechamento dos cursos. A primeira aula do Ernesto Araújo, logo em fevereiro de 2019, para os alunos do Rio Branco, aliás, foi fechada, não foi aberta como sempre é, foi constrangedora. Eu lhe digo absolutamente de forma objetiva, foi constrangedora. Os alunos sofreram duas horas com aquelas loucuras que a gente pode imaginar que o Ernesto sempre disse, não é? Então, esse é o Rio Branco hoje está sob uma pessoa que não tem qualificação acadêmica, não é? Mas eu não temo pelos estudantes, não. Os estudantes são muito bem preparados, a gente vai se recuperar. Embaixador, eu acabo de ser eleito presidente da República do Brasil, tá? E eu tenho que fazer o meu ministério. Aí me falaram muito do senhor, ah, porque é o embaixador que fala, não tem papo na língua, é o intelectual, etc. Aí eu vou chamar o senhor para conversar. Que planos, como chanceler brasileiro, o senhor considera ideal, independente da ideologia do presidente da República. O que é ideal para o Brasil em termos de diplomacia? Olha, os fundamentos conceituais da diplomacia brasileira foram colocados lá atrás, no Império, não é? E nós herdamos as boas tradições da diplomacia lusitana, que é muito boa, sempre foi muito boa, para se defender dos seus inimigos, os espanhóis ali do lado, os franceses um pouco mais adiante, não é? E do próprio imperialismo inglês, não é? Então, a diplomacia lusitana foi muito boa e ela foi transplantada para o Brasil a partir de 1808. Nós herdamos essa boa tradição, construímos uma diplomacia com Paulino, Honor Hermeto, Visconde do Rio Branco, que, diga-se de passagem, era superior ao filho, o Visconde do Rio Branco era um gênio, e, pois, o filho teve sorte de negociar aquelas fronteiras com base no trabalho feito por outros diplomatas anteriormente, Duarte da Ponte Ribeiro, etc. Então, as bases conceituais do Itamaraty moderno, digamos, na República, foram colocadas por monarquistas. Joaquim Nabuco, um pouco americanófilo, é verdade, mas, sobretudo, o Rio Branco, o Rio Branco, com aquela, digamos, equilíbrio entre o imperialismo europeu, ainda muito evidente, no início do século XX, e a emergência da grande potência hemisférica dos Estados Unidos, fez uma transição entre esses dois impérios, e boas relações com os vizinhos. Essas foram as bases conceituais da diplomacia, por isso que o Rio Branco é como um santo protetor do Itamaraty, é um mito, ele está sentado à direita de Deus Padre lá no céu, não é? Depois você teve o Rui Barbosa, evidentemente, que na segunda conferência da Paz da AIA, em 1917, colocou os outros fundamentos conceituais, a igualdade soberana das nações. Então, e depois teve o Oswaldo Aranha, que entre 38 e 44 colocou o Brasil no bom lado das potências aliadas contra o nazifascismo, não é? Você teve o Santiago Dantas, eu estou falando das grandes cabeças que moldaram o Itamaraty e mesmo, digamos, sob o regime militar, a despeito de uma pequena conversão pró-americana no início, mas o Castelo Branco foi bastante hábil, digamos, para recusar apoiar a guerra do Vietnã, dos americanos, mas fomos para a República Dominicana, etc. Mas depois, a partir do segundo presidente da era militar, o Costa e Silva, o Itamaraty retoma a política externa independente do Afonso Arinos e do Santiago Dantas, sem esse nome, evidentemente, sem esse rótulo, mas a política externa a partir de 68 é a política externa independente, que foi reforçada durante o regime militar com os chanceleres diplomáticos, o que era uma novidade, porque você tinha só políticos... O que é, só rapidinho, o que é essa política externa independente? A política externa independente era sair daquele molde rígido da Guerra Fria, em que você era ocidental e cristão, então você tinha que apoiar os Estados Unidos em tudo. O Oswaldo Arén, que foi nosso representante em Washington durante quatro anos, de 1934 a 1937, depois foi nosso representante na ONU em 1946, 1947, depois novamente em 1957, ele soube moldar uma política externa independente, inclusive de reconhecimento da União Soviética, dos países socialistas, etc., mas ele morreu cedo em 1960, mas Afonso Arínos e Santiago Dantas deram o tom da política externa independente, que é essa autonomia da política externa com respeito às grandes potências, tratar dos nossos interesses. Isso foi feito no regime militar a partir de 1968 e foi preservado durante todo esse período até chegar ao I love you Trump do Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU em 2019, que é um sabugismo, é uma coisa alucinante pensar que um presidente é capaz de dizer I love you Trump. O Ernesto Araújo, além dos três ou quatro chefes que ele tinha no Brasil, ele tinha um outro chefe, aliás, dois outros chefes, o Trump e o Mike Pompeo, secretário do Estado americano. Tudo o que os americanos queriam, ele cumpria, não é? Ele foi um sabujo absoluto, um capacho, é uma vergonha para o Itamaraty, eu espero que a gente se recupere disso, realmente. Mas a culpa é do Bolsonaro, pois não. Voltei agora. Aproveitando essa sua resposta, essa referência ao período militar, a gente pode dizer, então, que esse período que a gente está vivendo agora é a primeira vez que há um rompimento, digamos assim, uma ruptura dessa continuidade, dessa ideia do Itamaraty como uma instituição técnica que procura fazer uma política externa de Estado e não uma política externa de governo? E se sim, qual é a proporção dos diplomatas que estão lá no Itamaraty atuando, que compartilham efetivamente dessa ideologia ou que estão, ou pelo contrário, estão apenas, digamos, fazendo o que é possível, né? Dentro dos instrumentos que são existentes aí na diplomacia. Quer dizer, qual é a porcentagem, qual é a proporção dos que realmente compartilham dessa ideologia? Olha, eu não conseguiria contar além de três. Era o Ernesto, mas isso ele fazia por subordinação ao próprio Olavo de Carvalho, porque ele deve o cargo ao Olavo de Carvalho. O Ernesto mentiu para o presidente, mentiu para o Robespirralho, mentiu para o Olavo de Carvalho. Ele se forjou um perfil olavista que ele não tinha, porque durante 30 anos, ainda que ele fosse conservador, religioso, de direita, isso não importa, o Itamaraty não é nem de direita nem de esquerda, o Itamaraty é feudal. Tem os barões da casa, depois o Servo Zigleba, todo mundo trabalha lá direitinho, faz seu trabalho. Se o presidente fosse o Maluf, todo mundo seria malufista. Quando veio o Fernando Henrique Cardoso, todo mundo era tucano. Quando chegou o Lula, todo mundo era guevarista desde criancinha, entende? É um pouco assim, mas hoje em dia não tem ninguém que seja bolsonarista, porque é impossível ser idiota, não é? É difícil ser idiota, porque o bolsonarismo não é nem uma questão de ser conservador, liberal, ou de direita, ou de extrema direita. É burrice, é estupidez. Então, o nosso Ernesto Araújo mentiu, se forjou esse perfil que ele não tem, não é? Ainda que ele fosse de direita, o bolsonarismo não tem nada a ver com a direita, a direita conservadora, liberal, até reacionária, nada disso. Não há doutrina, não há conceitos, não há nada. o que existe é instintos primitivos, que não é nem do regime militar, é das catacumbas do regime militar, é daqueles tigres, daqueles gorilas de que falava o Hélio Gaspari nos seus livros, não é? É do setor das catacumbas, dos que matavam, torturavam, assassinados, isso é o presidente. E o Ernesto, com toda a sua filosofia, tem que se rebaixar ao nível dos novos bárbaros. E aí tem o chefe de gabinete dele, que o seguia por oportunismo e mais meia dúzia de gato pingado, que também por oportunismo, por cargos, promoções, postos confortáveis, aderem circunstancialmente a isso. Mas se o Lula aparecer novamente em 2023, eles vão se converter novamente em diplomacia lulopetista, não tenha nenhuma dúvida disso, não é? O Itamaraty, ele se rege, infelizmente, segundo o meu aviso, porque eu sou um anarco-diplomata, ele se rege pelos dogmas dos militares de hierarquia e disciplina. Então, eles obedecem sabujamente, digamos, servilmente a quem está no poder, a quem comanda, não é? Mas existia um espaço de liberdade e de discussão mesmo no regime militar. Eu entrei no Itamaraty no regime militar e eu lhe confesso a verdade, eu me sentia muito livre no regime militar, porque a gente era terceiro mundista, a gente votava contra os Estados Unidos a partir de um certo momento, não é? Com exceção daqueles temas tabus dos militares, Cuba, o comunismo, União Soviética, as guerrilhas, o resto era o Itamaraty, que comandava toda a política externa, não é? Respeitando os temas tabus, e você tem agora o livro do nosso Roberto Simon sobre a participação dos diplomatas do Itamaraty no golpe do Pinochet, é verdade, os diplomatas também colaboraram com a ditadura como informantes, não na repressão direta, mas no CIEX, na informação, não é? Golpe contra o Torres na Bolívia, o endurecimento da ditadura uruguaia sob o Bordaberre e, sobretudo, o golpe do Pinochet, não é? Esse mesmo secretário-geral que despediu o Vinícius de Moraes, Manuel Pio Correia, em 1966, ou seja, regime militar, o embaixador Lincoln Gordon já tinha saído do Rio de Janeiro, tinha voltado ao Departamento de Estado, ele não era diplomado de carreira, mas ele estava como chefe do Hemisfério Ocidental, ele tinha saído e ficaram encarregados de negócio em Brasília e, logo depois do golpe militar na Argentina, que derrocou o Ilia e colocou o general Ongania no poder, não é? Os americanos foram ao Itamaraty perguntar qual era a opinião do Itamaraty sobre o golpe na Argentina, não é? Estamos falando de junho de 1966, não é? E aí o secretário-geral diz isso, não está no livro de memórias dele, mas eu li nos arquivos dos americanos em Washington, assim, olha, agora que a gente resolveu o problema da Argentina, temos que nos livrar do Kerensky chileno, o Kerensky chileno não era o Salvador Allende, que só assume em 70, era o Eduardo Frei, pai do presidente Eduardo Frei, que assumiu depois na redemocratização, quer dizer, os brasileiros, esse diplomata da direita que criou o CIEX, Centro de Informação contra os subversivos brasileiros no exterior, estava convidando os americanos para um golpe no Chile, em 66, veja você, e depois em 70, evidentemente, participaram. Eu diria o seguinte, que em poucos momentos da vida do Itamaraty, houve o que os acadêmicos chamam de alinhamento automático, nunca houve isso, mas houve uns poucos momentos em que nós nos alinhamos a uma ou outra superpotência, a Inglaterra no passado, por obrigações, etc., mas houve, logo na transição da monarquia para a república, havia uma conferência americana chamada pelos americanos em Washington, em 1889, o Brasil começou como monarquista, império ainda, em novembro de 89, e a conferência foi até janeiro de 90, terminamos como república. Bom, as instruções, que eram muito reticentes quanto aos projetos americanos, viraram pró-americanos, depois fizemos um acordo na comercial, concedendo vantagens aos americanos. Esse foi o primeiro, digamos, alinhamento automático com os Estados Unidos, mas que durou pouco. Depois nós tivemos um outro alinhamento com o Dutra, logo em 1946, naquele clima de Guerra Fria, digamos, União Soviética, Cerco de Berlim, rompemos relações com a União Soviética, tínhamos reconhecido a União Soviética só em 1945, porque a gente tinha relações com a Rússia em 1917, que foram cortadas, e depois nós reconhecemos, mas foram cortadas em 1947. Então, houve um pequeno alinhamento automático no regime do Dutra, no governo Dutra, que o Oswaldo Aranha brigou com o chanceler da época, brigou com o chanceler porque ele tinha ideias próprias sobre as votações do Brasil em Nova Iorque, não é? Depois teve um pequeno alinhamento em 1964, 1965, quando a gente mandou tropas para a República Dominicana em guerra civil. Ainda assim, nós exigimos que houvesse uma resolução multilateral. Nós não participaríamos de uma aventura militar americana, nem o Castelo Branco faria isso. O que se fez foi uma resolução na OEA, Organização dos Estados Americanos, em 1965, que criou uma força inteira americana de paz. Eram os americanos, enfim, mas nós fomos juntos com o general Meira Matos, enfim, e participamos. Mas foi o único episódio. Os americanos tinham convidado o Vargas, o segundo Vargas para ir para a Guerra da Coreia, não fomos. O Lyndon Johnson convidou o nosso Castelo Branco para ir para o Vietnã, ajudar, outros países foram, a Colômbia foi, a Coreia do Sul foi, a Austrália foi, mas nós não quisemos nada lá do Vietnã. E nunca tivemos, então, alinhamento automático, senão em 89, 90, curta duração, em 46, curta duração, em 64, 65, curta duração. O que você teve agora, a partir de 19, não foi um alinhamento automático, foi o que o ex-ministro Celso Amorim chama de submissão automática, submissão automática. Tudo o que os americanos quiseram, o Bolsonaro fez e o Ernesto fez. É absolutamente inacreditável. Buda. Embaixador, eu aprendi, na época que trabalhei com o Diogo na Veja, que no final da matéria, geralmente, a gente falava um pouco do futuro. O senhor falou que o Itamaraty tem essa relação direta com a presidência da República, essa hierarquia, mas sempre teve uma certa liberdade. O Ernesto Araújo, um pouquinho antes de deixar o cargo, ele justificou muito das decisões que ele tomou, falando, na verdade, eu fiz tudo que o presidente mandou. O que você acha do Carlos França? Vai ser alguém que vai se... O presidente continua, mudou o chanceler. Ou você acha que pode mudar alguma coisa? Olha, no ambiente, já mudou da água para o vinho, digamos. Os diplomatas estão aliviados, mas você vê que ainda assim, depois que o Ernesto apresentou a sua carta de demissão no dia 29 de março, no final do dia, no dia seguinte, ele se autonomeou para a subsecretaria de administração. Eu logo fiz uma postagem no meu blog diplomatizando, e digamos, olha, vem aí um MRE do B. O Ernesto saiu contra a vontade do presidente, com todo o apoio do Bananinha 03, do Robespirralho, do Olavo de Carvalho, para construir uma estrutura paralela para continuar mandando no Itamaraty. Felizmente, isso ainda não ocorreu, e espero que não ocorra. O Carlos França, que é muito sensato, designou logo um secretário-geral da sua escolha, ou pode ter sido indicado por outros também, mas é uma pessoa muito sensata, embaixador Simas Magalhães, de uma família tradicional de diplomatas, e ele deve mudar algumas chefias, mas o problema é que você tem o conteúdo de política externa que nós sabemos qual é. Aliás, você nunca teve conteúdo de política externa. Em nenhum momento você teve um policy statement do bolsonarismo ou do bolsolavismo sobre política externa. Nada. O primeiro statement de política externa foi feito pelo Carlos França, quando ele tomou posse, uma semana depois, na terça-feira seguinte, que ele tomou posse, fez um discurso de três laudas, 30 parágrafos, eu contei, absolutamente objetivo. Na tradição do Itamaraty, muitos jornalistas vieram perguntar a diferença. Eu falei, não, não tem nada de diferença. O que o Carlos França falou é o que o Itamaraty fala há 100 anos. O diferente era esse absurdo do bolsolavismo diplomático do Ernesto Araújo. Eles é que eram os diferentes, os bizarros, os esquizofrênicos. Então, ele fez um statement de policy, depois, mais tarde, ele fez um outro discurso para casa, para os diplomatas, também um policy statement, ou seja, uma definição de política. E lá no Planalto, ele deu as prioridades dele, diplomacia da vacina, boas relações com os nossos grandes parceiros, o que o Ernesto conseguiu criar inimizade com todos eles ao mesmo tempo, é inacreditável, e tratar bem também os nossos vizinhos e reconstruir esse espaço de coordenação, de integração na América do Sul. não é? Isso é policy statement. Agora, o nosso Ernesto ficou muito picado, como se diz, por esse policy statement do Carlos França logo no dia da posse. Quatro dias depois, ele publicou 10 ou 15 páginas no seu blog, um blog horrível, chamado Meta Política 17 contra o Globalismo, com 73 parágrafos se explicando. não, não foi bem assim, nós não éramos submissos aos Estados Unidos, eu tentei conseguir vacina, mas estava difícil. Ou seja, ele pegou 73 parágrafos para se desculpar e dizer que a política externa dele era correta. Eu analisei, eu botei, se vocês buscarem lá no blog Diplomatizando, não é? Eu botei numa coluna os 73 parágrafos do nosso Ernesto, o chanceler acidental, e depois em 73 células do lado direito, não por isso, eu botei todas as mentiras que ele falou. A única coisa verdadeira que ele falou é justamente essa que o Duda mencionou, ele cumpriu a política externa do presidente, ou seja, nenhuma política, porque o presidente não tem política externa, impossível que uma pessoa ignara, incompetente, tenha política externa, tenha instintos primitivos, não é? Conseguiu xingar todos os seus parceiros, etc. Então, vocês podem olhar lá o discurso do Ernesto, ou melhor, o texto do Ernesto e o meu antitexto recusando todas as mentiras que lá o Ernesto falou. Embaixador, eu queria pegar a carona nessa pergunta do Duda, nessa resposta sua, pelo seguinte, dificilmente o cidadão brasileiro tem oportunidade de entender para que serve a diplomacia, para que serve a política externa. E o que se diz é que com esses episódios da vacina, os brasileiros descobriram da pior forma para que serve a diplomacia. Eu queria saber do senhor se é exagerada essa avaliação de que o dano que essa política externa do Ernesto Araújo foi tamanho a ponto de que dificultou o acesso do Brasil a vacinas e a outros insumos importantes, se é exagerado ou não, e se isso tem chances agora de ser consertado, pensando mais uma vez, olhando para o futuro, como disse o Duda. Olha, a vacina e a pandemia, digamos, é um acidente de percurso. Ninguém poderia prever em 2018, 2019, que estaríamos numa pandemia mundial como teve na gripe espanhola 100 anos atrás ou na peste negra do século XIV, não é? Então, independentemente da pandemia que revelou todo o fracasso de uma diplomacia absolutamente destrambelhada, sem noção, sem prioridades, sem critérios, sem nada, entende? Nós já tínhamos uma diplomacia errada desde o começo, aliás, desde antes que ela começasse, porque assim que o presidente foi eleito e que se criou aquela equipe de transição lá no Banco do Brasil, no Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília, que ficou a equipe de transição, o Ernesto Araújo se reuniu com meia dúzia de ignários, como ele, dois ou três diplomatas, mais júniors também, não tinha nenhum experiente, com aqueles personagens estranhos tipo o Filipe Martins, o Robespirralho e mais pessoas absolutamente incompetentes e fez uma reforma completa no Itamaraty, que é uma violência contra o Itamaraty. Eu participei de três ou quatro reformas no Itamaraty, foram feitas muitas ao longo dos últimos 40 anos em que eu estou lá, ainda sob o regime militar para adaptar a diplomacia do petróleo, digamos assim, abertura de novas embaixadas na África e no Oriente Médio. Na redemocratação, Fernando Henrique Cardoso participei durante três, quatro, cinco meses de, digamos, reformas, depois no lulopetismo também e lá no Michel Temer. Foi a primeira vez que se fez uma violência de impor uma reforma no Itamaraty contra a opinião, aliás, os diplomatas não foram consultados. Agora, em 19, já começaram as derrapagens, não é? E a pandemia, ela magnificou a incapacidade do Ernesto e dos seus meninos amestrados, poucos, na verdade, ele dialogava muito pouco com a Casa. A Casa fazia o trabalho decente que ela deve fazer, só que entre os papéis chegarem na Secretaria-Geral e irem para o bunker do gabinete do chanceler, eles eram ignorados, porque o Ernesto só recebia ordens do Robespirralho, do Bananinha 03, do Olavo de Carvalho, talvez, do próprio presidente, então a Casa ficava muito decepcionada. Eu sei disso porque os meus colegas me falaram, durante esse período que eu estou fora do Itamaraty nos dois anos, eu almocei muitas vezes em restaurantes discretos de Brasília com meus colegas diplomatas, tanto embaixadores, ministros de segunda classe, conselheiros e até secretários, secretários vêm me agradecer por eu ser o dissidente, o protestador, o contrarianista e eles dizem, eles pedem desculpas, olha, embaixador, desculpas, nós só sabemos que a gente não pode fazer isso, mas queríamos lhe agradecer, todo mundo lê as suas postagens no blog, todo mundo concorda, mas a gente está quieto, a gente só entende, assim, é um ambiente de terror o que o Ernesto fez, a casa ficou muda, submissa, não é? Eu, eu quando estava no Itamaraty, eu termino por uma historinha muito gozada, né? Nós tínhamos o Palácio do Itamaraty, que o pessoal chama de Casa Grande, tinha aquele anexo 1, aquele prédio de oito andares, que é a senzala, digamos assim, e mais tarde se construiu o bolo de noiva, né? Que é lá o anexo 2. Bem, na passarela que vai do anexo 1 para o anexo 2, tinha uma lanchonete, não é? E para distinguir da lanchonete que tinha no subsolo do anexo 1, que a pessoa chamava de machonete, né? Porque era dos funcionários, todo mundo, se criou a bichonete na passarela. Eu chamava a bichonete de centro nervoso do processo decisório do Itamaraty, porque a gente se reunia lá na bichonete toda tarde, às quatro, cinco da tarde, para tomar chá, comer um sanduíche e discutir os grandes temas da política externa. Isso foi o Itamaraty durante todo o tempo, não é? Enquanto houve a bichonete ativa e ela foi fechada lá na pandemia, tudo bem. Mas em 19, ela ficou muda, silenciosa, ninguém falava. Então, o centro de decisão da política externa, que a gente decidia na lanchonete e depois subia para fazer o telegrama, parou. Não mais existiu. Isso é o clima do Itamaraty, pois não. Nós estamos chegando quase na hora, eu vou pedir licença para fazer essa pergunta ainda, que eu acho muito importante. Nada é mais planetário internacional do que a preocupação com o aquecimento global. Nada. Absolutamente nada. Novos fora essa pandemia, obviamente. E a posição do Itamaraty, historicamente, da Rio 92 para cá, tem sido progressista, vamos dizer assim. O que a gente pode esperar? Porque o ano que vem tem Estocolmo 50, 50 anos do encontro de Estocolmo onde foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável. Tem a Rio mais 30, nós na Rio mais 20 saímos muito bem. o que o Itamaraty tem que fazer para colocar o Brasil nessa Amazônia, Brasil, Mata Atlântica, Pampas e tal, para a gente colocar no centro das atenções dessa questão chamada aquecimento global? Pois não. Olha, o Itamaraty não tem nenhum problema. Quero dizer, o corpo de diplomatas profissionais sabe exatamente o que deve fazer. Eu, por acaso, em 72, na primeira conferência do meio ambiente em Estocolmo, eu estava na Suécia, eu era estudante na Europa, estava lavando prato, passei três meses lavando prato na Suécia para ganhar dinheiro para pagar meus estudos na Bélgica, que eu tinha ficado sete anos fora do Brasil durante a ditadura militar. E nós éramos os vilões. E depois a gente evoluiu, a Rio 92 foi uma, galgamos a escarpa da credibilidade internacional ao aceitar todos esses conceitos da sustentabilidade, pode até ser clichê, politicamente correto, mas é uma exigência lá da nossa época. E nos últimos, sem dúvida nenhuma, nós construímos credibilidade. O Obama pediu para entrar na conferência das partes da Dinamarca, se não me engano, em 2015. Em 2015 foi a de Paris. Em 2015 foi o Acordo de Paris, antes teve a Dinamarca. Acho que foi em 2018. Dinamarca... Bom, é. Tinha o grupo chamado Basic, né? Isso. O Basic era Brasil, África do Sul, China, Índia, etc. Bom, esse Basic, ele, de certa forma, moldou lá o Acordo de Paris, que depois veio a ser implementado. E o Brasil sempre negociando entre as partes. Você tem partes desenvolvidas, não é? São responsáveis pelo aquecimento global, etc. e os subdesenvolvidos ou emergentes que somos nós que queremos dinheiro para poder proteger, criar novos programas, etc. Eu participei cobrindo algumas COPs, conferência de partes. É um trabalho incessante, incansável. Exatamente. Então, eu não tenho nenhuma dúvida sobre o Itamaraty. O Itamaraty vai fazer o seu dever básico, que é pegar a agenda internacional, acrescentar as especificidades do Brasil. A gente sabe que tem desmatamento, tem um pouco de emissão de gás de efeito estufa por causa disso, não pela matriz energética, mas por isso, mas é marginal. O Itamaraty vai fazer o dever de casa. O problema não é o Itamaraty, o problema são os Ricardo Salles da vida, que é o antiministro, é o destruidor da floresta, entendeu? E o presidente, evidentemente. Então, eu não sei o que vai acontecer no ano que vem ou mais adiante, enquanto o Bolsonaro estiver aí. A entrada em cena do Joe Biden, estão muito fortes. Exatamente. O que vai ocorrer é que nós seremos constrangidos a mudar de posição. Não é porque o Bolsonaro vai sair abraçando árvore, não. É que ele viu que haverá sanções, retaliações, retorções, talvez até proibição de exportações de grãos e de carnes, então o Brasil vai sofrer. O agronegócio já foi um elemento de contenção das piores loucuras anti-sustentabilidade do Bolsonaro, do Ernesto Araújo, que não falam em sustentabilidade, ele fala em climatismo, fala em um monte de bobagem, não é? Embora, embaixador, o agronegócio, desculpe, José, o agronegócio inteligente, produtivo, ele sabe muito bem que o agronegócio é muito melhor uma árvore em pé do que uma árvore deitada sem dúvida nenhuma. Os bandidos não são do agronegócio, os bandidos são os madeireiros, os garimpeiros, alguns agricultores pobres ou ricos, mas que fazem o trabalho sujo, mas é uma minoria, mas isso suja o nome do Brasil lá fora. E a opinião pública internacional acha que todo lá o Brasil é antissustentável. Na verdade, é só o Palácio do Planalto e o Ministério do Meio Ambiente. E antes o Itamaraty, evidentemente, que agora deve mudar. Ok, Duda, por favor, vamos fazer uma rodada agora com você e o Diogo e a gente vai para as considerações finais. Duda, vamos... Embaixador, nessa época de Bolsonaro se criou o ProSul, você acha que o ProSul vai ter alguma utilidade no futuro? Não. Veja, nós temos uma longa história integracionista desde os anos 50, quando se criou o mercado comum europeu em 57, nós logo partimos para um esforço de integração no Cone Sul. Depois se ampliou para o resto da América do Sul, mas o México se criou a LAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Não deu em nada, 20 anos depois passamos para lá de Associação Latino-Americana de Integração. Já não era mais livre comércio, era preferências comerciais, acordos mais flexíveis. 20 anos depois, também não deu em nada, nós criamos o Mercosul, que já é um projeto de mercado comum, que também não avançou, e mesmo o livre comércio tem falhas, e a união aduaneira também é incompleta, etc. Mas, no meio do caminho, o Fernando Henrique Cardoso resolveu criar um espaço econômico integrado na América do Sul com a IRSA, que ele lançou em 2000. Mas ela foi descontinuada pelo lulupetismo, que descontinuou essa IRSA e criou a UNASUL, que, na verdade, não era a UNASUL, era a Casa, a Comunidade Sul-Americana de Nações, mas teve um golpe chavista, não é? E na Isla Margarita, em 2008, foi criada a UNASUL, os petrodólares do Chaves financiaram uma grande sede da UNASUL em Quito, na época do Rubem Correia, não é? Que hoje é uma universidade ou qualquer outra coisa, acabou essa UNASUL, foi sabotada pelo governo atual, não é? E no lugar que era a ProSul. Mas a diferença, tanto da Casa, quanto da UNASUL, que eram estruturas para integração, coordenação, consulta e tinha um mecanismo para defesa, tinha um mecanismo para a construção, para a infraestrutura, não é? Que era muito importante, essa integração física. O ProSul não tem nada, o ProSul não tem secretaria, não tem nada. E depois ele teve uma vertente absolutamente ideológica, porque o Bolsonaro e o Ernesto foram falar com seus aliados da direita. O Pineda no Chile, não é? O Macri, quando estava na Argentina, o Duque na Colômbia, etc. E ficou uma coisa recusada. A UNASUL não morreu ainda. Ela continua sendo sustentada pela Venezuela, pela Bolívia atual, com essa interrupção lá da direita, e pela Argentina. A Argentina do Alberto Fernandes ainda adere à UNASUL, a quem, aliás, o Bolsonaro ofendeu desde as primárias argentinas de maio de 19, não é? Inclusive, nas eleições depois. Então, você tem uma desintegração, uma anomia, uma fragmentação da América do Sul e dos projetos de integração latino-americanos, porque esses idiotas que estão na política externa, não é? O Ernesto já se foi, felizmente, mas eles criaram integração ideológica, não é? com movimentos afins. Aliás, está no programa de campanha do candidato Bolsonaro de agosto de 2018, está lá, acordos comerciais com países que partilham dos mesmos valores, ou seja, só da direita. Eu nunca vi acordo comercial ser de direita ou de esquerda, não é? Produto não tem uma targa vermelha ou azul, etc. Embaixador, então, vou fazer minha última pergunta, que é o seguinte, havia o senso comum durante os governos do PT de que a política externa era direcionada pela ideologia do partido. Então, havia, inclusive, nos anos finais da Dilma Rousseff, uma crítica muito forte dos setores empresariais nesse sentido. Atual, e, enfim, o que se descobriu depois é que, no fim das contas, havia grupos de interesses especiais que estavam se beneficiando muito da política externa. a gente conhece todo o contexto da Lava Jato, de empreiteiras que faturaram muito com créditos em BNDES e outras regalias. Agora, minha pergunta é a seguinte, por que no governo atual, em que a ideologia, mais do que tudo, comanda essa política externa, esses grupos de interesse que são prejudicados, em grande parte, por essa política externa, não conseguiram exercer a pressão, não conseguiram influenciar de alguma forma e conter esse estrago? Olha, é difícil responder essa pergunta e eu poderia responder de uma forma muito sintética, mas talvez ofensiva às nossas elites, elas são medíocres. E aí, elites militares, civis, os grandes capitalistas, o agronegócio, os industriais, os empresários, todos eles estão grudados em qualquer governo que lhes dê sustentação, apoio, dinheiro, negócios, entende? Então, os empresários não gostavam do Serra em 2002, porque o Serra era muito intervencionista. Eu vi banqueiros clamando pela eleição do Lula, entendeu? E o Lula se deu muito bem com o grande capital, ele beneficiou os pobres pelos seus programas assistenciais, aumento do salário mínimo, mas beneficiou muito mais o grande capital, não é? Então, se deram muito bem e depois eles só largaram a Dilma quando ela começou a prejudicar, quando ela começou a sabotar o Joaquim Levia e aí o grande capital mandou ver um impeachment e tiraram a Dilma de lá, não é? O Bolsonaro foi muito bem apoiado pelo grande capital por muitos políticos, não é? Pela classe média que tinha o horror daquela corrupção do PT. Eu não diria que a política externa do PT foi direcionada pela ideologia. Como eu falei, não é? No meu livro, aliás, nunca antes na diplomacia, na pizza diplomática do lulupetismo, você tinha só uma ou duas fatias, que eram aquelas bolivarianices, cubanices, dos companheiros. Isso não era Itamaraty, isso era o Marco Aurélio Garcia no Palácio do Planalto, entendeu? Então havia uma grande diferença. Tudo o resto era Itamaraty puro, integração, multilateralismo, ONU, um anti-americanismo moderado que a gente sempre teve, progressismo, causas politicamente corretas, isso era Itamaraty. Então era ideológico apenas numa pequena parte do chanceler para a América do Sul, como era chamado o Marco Aurélio Garcia, que fazia essa aliança com o Fórum de São Paulo, os partidos de esquerda, etc. E depois daquelas populismos do Lula com o ditador africano, etc. Mas o resto foi muito sensata à política externa, tanto que o Brasil teve uma enorme projeção. E depois você teve esse movimento anti-Lula, anti-PT, anti-corrupção de 2013 em diante, que elegeu o Bolsonaro e ele veio de arrasto todo mundo, não só à direita, mas também em grande parte do centro e, como sempre, grande capital oportunista, falando, bom, agora o Bolsonaro é pela liberalização, pelos negócios, pela privatização, vamos lucrar. Eles se enganaram. Os militares também tiveram um péssimo papel no apoio a um energúmeno, um capitão degenerado que não tem nenhuma condição de ser um governante. não há governo no Brasil. Então, eles devem estar muito decepcionados e eu estou prevendo que o grande capital ainda vai apelar para o Lula assumir logo o que ele puder para consertar o estrago que está acontecendo, a mortandade, o morticínio, o genocídio, a desgovernança, não é? O Lula vai voltar nos braços do grande capital. Será uma polarização muito ruim para o país. Talvez um voto de centro resolva o problema. mas agora você fala dos grandes negócios do PT. É verdade. Se você ler um livro do seu colega Fábio Zanini, que é sobre as multinacionais da era petista, os grandes negócios, o Lula e o PT fizeram grandes negócios e não só com Cuba, com a Venezuela, com o Morales, com o Correia na Bolívia e no Equador, mas também com Angola na ditadura anterior, com Moçambique e outros países africanos. Grandes negócios. Milhões de dólares que circularam pelos cofres de grandes empresas e talvez em cash, nas mochilas do tesoureiro do PT. Então, houve essa reação contra o PT e depois você teve essa ascensão da direita. E o Bolsonaro, o que ele fez? Em 2018, ele prometiu uma política externa sem ideologia. A única coisa que a gente teve foi ideologia sem política externa e sem diplomacia. a pior diplomacia, a antidiplomacia do Ernesto. Então, haverá uma correção agora porque o agronegócio, o grande capital, o centrão estão tutelando esse governo ou esse desgoverno. Eu vejo três governos Bolsonaro. O primeiro ano, 2019, que é o ano da ofensiva, forte Apache, vamos fechar o STF, o Congresso. Houve o segundo de reação do centrão e de acomodação. E esse terceiro ano é da sobrevivência. O homem já não está mais com aquele impulso todo para dar o golpe, virar um peron, virar qualquer um ditadorzinho. Então, é o ano da sobrevivência. O quarto ano, eu não sei qual governo será. Talvez seja um governo de polarização, um governo de ataque ao petismo e não sabemos o que ocorrerá ou então uma violência de santo. Ou de arrumar as gavetas para ir embora. Exato. O que pode haver é uma convergência desses políticos que não querem a polarização, eles não têm interesse. Não será uma aliança nacional, um pacto social pelo Brasil. Será uma aliança de velhacos, de velhacos oportunistas. Estou sendo muito claro. E, mais uma vez, eu resumo aqui. As nossas elites são medíocres, civis, militares, grande capital, porque elas permitem o desgoverno, a mortandade. Nossa. Olha só, acho que nós chegamos ao final. Vou pedir um minuto de cada um de comentário de vocês três, jornalistas. Pode ser? Um minutinho só para o embaixador falar no final e aí ter um tempo maior para ele. Vamos lá, Ricardo. Ou, ou, quem vai começar? Diogo. Então, vou começar. Então, não, eu queria agradecer, foi sempre um prazer, como sempre, falar com o embaixador Almeida e com vocês, conhecer o Ricardo, conhecer a Zezé, falar de novo com o Duda. Eu acho que foi muito, muito boa a conversa, foi muito instrutiva. Eu vi aqui um comentário de uma pessoa que estava assistindo, o Plínio Júnior, aqui no YouTube, e ele escreveu o seguinte, o Paulo Roberto resumiu o meu TCC em menos de cinco minutos. Ou seja, já tem, já tem alguém da audiência aqui que está com o TCC garantido graças a essa entrevista. Então, agradeço a todos e um abraço para todos. Eu vou cobrar copyright desse garoto. Bom, eu agradeço também o convite, adorei participar. Recomendo o blog do Diplomatizando, do Paulo Roberto Almeida, como o Diogo falou, ele é uma pessoa que vocaliza muitas opiniões e que também, nesses 73 comentários sobre o texto do Ernesto Araújo, também tem um bom humor ali que eu estava até me divertindo lendo os comentários e achei legal. É isso, muito obrigado pelo convite. Embaixador, eu não o conhecia só de nome, mas fiquei um pouco impressionado com essa sua capacidade de vociferar. É uma metralhadora e entra todo mundo na dança. Mas me preocupo ao mesmo tempo que o embaixador com a sua história e com o seu ou o seu preparo, quando o senhor diz que as elites são velhacas, todo mundo é velhaco, não é jovem, todo mundo... O que será do Brasil? Entendeu? Quer dizer, não tem gente no Brasil para levar esse Brasil avante? E se vociferar permanente do senhor, me deixa um pouquinho preocupado, porque tem que ter janela para poder abrir. Agora, eu estou citando o senhor quando eu fazia a Assembleia na USP aqui, como o senhor foi citado, o senhor poderia falar, mas aí depende das vezes. E obrigado a todos, adorei participar da reunião. Bom, embaixador, o senhor tem aí uns três minutos para se despedir, pode responder o que ele quiser responder. Muito obrigado. E para as suas considerações, por favor. Muito obrigado, Zezé. Eu sou realmente, eu não sei se eu sou vociferante ou contrarianista, eu gosto muito daquele jornalista que já faleceu, aliás, o Christopher Hitchens, que se chamava de contrarianista, eu sou um contrarianista, eu sou um anarco-diplomata, ou seja, eu sou contra a hierarquia, contra a disciplina, não é? Eu sigo aquele conselho do velho chansonnier francês, o Léo Ferré, que era um anarquista, que dizia ni Dieu ni maître, nem Deus, nem patrão, né? Então, eu também sou assim, e por isso eu fui censurado no Itamaraty, algumas vezes, punido até, não é? Fiquei sem cargo, mas nunca me impressionei, porque eu tenho a minha postura, eu expresso as minhas ideias, eu costumo dizer que eu não deixo o cérebro em casa quando eu vou trabalhar, e nem deposito na portaria, e eu muitas vezes contestei embaixadores, embaixadores que estão aí na linha de frente ainda, não é? Todo mundo ficando calado naquelas reuniões de coordenação, eu cuidava do Mercosul, e aí o embaixador dizia alguma besteira, e eu era o único que levantava o Deus e falava não é bem assim, embaixador, e aí todo mundo assustava, porque eu sempre expressei a minha opinião e fui alguma vez punido por isso, nunca me incomodei. Agora, quando eu digo que as elites são velhacas e medíocres, não é? É porque se eu olho no cenário atual, eu pergunto, tem algum estadista que vai tirar o Brasil do fundo do poço dessa, dessa desgovernança atual, eu não vejo nenhum estadista propondo um programa para o Brasil, que você tem uma disputa entre dois polos e o meio oportunista, aprovando emendas eleitoreiras, eleitorais, curral eleitoral, não é? Numa pandemia como essa, a primeira providência que um congresso digno deveria fazer era suspender o fundo partidário, o fundo eleitoral, as emendas parlamentares, não é? Que consomem bilhões de reais para colocar isso no combate à pandemia para salvar vidas. Por isso que eu digo que o nosso congresso é medíocre. Nosso congresso é medíocre, os nossos militares foram medíocres, não é? E o grande capital apostou no capitão, deve estar decepcionado, mas continua medíocre, porque já podia ter tirado ele de lá. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Eu fico imaginando em quem o senhor votaria para presidente, porque é uma terra arrasada. e eu acho que pelo seu conhecimento, quando o senhor diz essas coisas, nós jornalistas, eu fico impressionado. Quer dizer, não tem nada nesse país que o senhor acha que possa ser uma saída em alguma coisa, porque de alguma maneira, embaixador, é cômodo o senhor ficar... Olha, não é cômodo não. No começo de 2018, eu tive com o Paulo Guedes e toda a equipe econômica e metade já foi embora lá no escritório dele no Rio de Janeiro. me convidaram para a equipe econômica, me chamaram e, ô, nosso chanceler... Eu falei que não, eu estava ali para discutir política econômica externa e nada mais do que isso. E eu disse logo na cara do Paulo Guedes, que eu vi que não sabia muita coisa de governança, de tecnocracia, eu disse, olha, eu não sou eleitor do Bolsonaro, não vou votar por ele, vou me abster no segundo turno e eu acho o seu candidato muito fraco, assim mesmo. E depois ficamos falando duas horas sobre economia, política externa, tudo mais, eu percebi que ele não sabia nada sobre Mercosul, sobre coisas internacionais, enfim, e nunca aceitei me associar à equipe econômica, mesmo na fase de transição, e mandei contribuições para o que eu achava que poderia ser. Quando saiu o programa do candidato, que era uma porcaria, eu rompi com eles, falei, olha, não tenho mais nada a falar com vocês. Não é que eu não tenha opção, eu me abstive no segundo turno, no primeiro turno eu tinha o meu candidato, no segundo turno eu me abstive e no ano que vem eu vou ver, ou votarei no menos pior ou então eu vou me abster novamente, porque eu não participo de mediocridades, eu acho que a gente deve o não voto, abstenção ou voto de protesto também é uma postura política, é recusar o que se tem na situação atual, não é? Se aparecer algum candidato razoável, não espero nenhum grande estadista, eu votarei por ele, mas eu espero que o Brasil melhore, sinceramente. Todos nós esperamos. Ok, embaixador, muito obrigado então pela sua presença, depois vou lhe enviar o link aí dessa nossa conversa. Muito obrigado então, até um prazer, até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau.